Olá, amiguinhos! Que bom ter vocês aqui! Entra no meu canal, dá o seu like, do Mágico da Manu. Vamos cantar comigo? Rema, 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 ia, 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 ia Rema, 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 ia, 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 ia. A camó virou, quem deixou ela virar, foi por causa da mamãe que nosso homem remar. Se eu fosse o peixinho e soubesse nadar, eu tirava a mamãe do fundo do mar. Reba, reba, reba Reba, reba, reba Reba, reba, reba Reba, reba, reba A calóvia Por deixar ela virar Foi por causa da mamãe que não soube apagar Se eu fosse o destino e soubesse nadar Eu tirava a mamãe no fundo do mar A calóvia Por deixar ela virar Foi por causa da mamãe Que não soube remar Siriririm pra cá, siriririm pra lá A Manoel é linda e quer casar Siriririm pra cá, siriririm pra lá A Manoel é linda e quer casar Vem comigo! Reba, reba, reba Reba, reba, reba É o mundo mágico da Manu A Manoel é linda e quer casar A Manoel é linda e quer casar